O segundo tempo verbal, que é o que deixa as pessoas de um cabelo em pé, é o passé composé. Só que, olha, a gente veio aqui do l'homme parfait, veio de boinha na tranquilidade, e aí a gente descobre que tem um outro passado. Aquele passado que serve para eu indicar coisas pontuais no tempo. Aquele passado que vai servir para que eu fale de algo que tem um começo e um fim muito precisos. Então, vou explicar aqui para você como é que a gente usa esse passé composé, com esse nome passado composto. O passé composé, nada mais é do que o passé, tem que falar em português, que nada mais é do que o pretérito perfeito. O pretérito perfeito. Por que perfeito? Porque ele é perfeitinho. Essa etrina, claramente, eu sei quando ele começa e quando ele termina. Pretérito imperfeito, eu não sei quando ele começa, eu não sei quando ele termina. Que é o un parfait, o pretérito perfeito, portanto, o passé composé, eu sei quando ele começa e quando ele termina. E como eu sei? Vamos já ver. Quando é que a gente usa? Por decryr uma ação precisa no tempo de passé. A gente usa esse tempo verbal para descrever uma ação precisa, pontual, no tempo do passado. Como quando decryam a firma, ou des actions d'un personagem. Então, alguns casos específicos são, sabe quando você está contando um filme? Ou algo que aconteceu? E aí você fala, é, aconteceu outra coisa. Aí o cara pulou. Aí não sei o quê. Tipo, essas ações, essas listas de ações, elas acontecem no passé composé. É esse o tempo verbal que a gente usa em geral. Então, un parfait serve para fazer aquela fotografia. E o passé composé vai servir para contar as ações do filme. As ações que ocorreram no passado. Que são coisas pontuais, então. O que acontece agora com o passé composé? O passé composé, ele é composto. Composé. O nome dele já diz composto. Passado composto. E que raios é um passado composto? O passado composto nada mais é do que um passado. Que para eu falar esse passado, eu preciso de duas palavrinhas. Não basta só falar o verbo, tipo assim, amei. Não dá. Tenho que, preciso de duas palavras. Gostei. Não dá, preciso de duas palavras. Mas quais são essas duas palavras, Elisa? S'il te plaît. Primeira coisa, a gente precisa entender a estrutura do passé composé. Não basta eu só saber as regras. Vamos entender a estrutura? É daí que a gente parte? Structure. Sujet. Verbo auxiliar. Participacer. Simples assim. Eu sempre vou ter o sujeito. Porque em francês não existe sujeito oculto. Como você bem lenta. Se você não assiste o vídeo no YouTube que fala disso, procure. Não o sujeito ali. O sujeito oculto no francês. Procure esse vídeo. Aliás, é um dos meus preferidos. Mas isso é isso. Não existe sujeito oculto, então o sujeito precisa aparecer. Ok? Ao invés de ter um verbo direto, não tem um tal de verbo auxiliar. Nome pomposo. Tem a monarquia francesa. Não é da monarquia, mas enfim. Pra te dizer que é um verbo auxiliar. Que raios é um verbo auxiliar. É um verbo que me auxilia. Que me ajuda a construir outros tempos verbais. Nada mais, nada menos do que isso. Verbo auxiliar. É um verbo que me ajuda a construir um outro tempo verbal. Então, quais são esses verbos auxiliares? Pode ser qualquer um? Não, não pode ser qualquer um. Só tem dois. Aprende isso aí. Que isso é fundamental. Só existem dois verbos auxiliares. Être e avoir. Être e avoir. Então, être. Você lembra? Se você já passou pelo básico do francês, lá comigo, ou em qualquer lugar, sei lá. Você lembra que être significa ser e estar. E o avoir significa ter ou haver. Então, esses dois verbos, quando eles acompanham o outro verbo em um formatinho, que eu já vou te mostrar, isso significa que isso está no passado. Tenho comido fora todos os dias. Tenho dormido tarde. A gente também tem isso em português. É que a gente não usa muito, né? A gente fala, ah, eu estou dormindo muito tarde, né? Mas assim, não é exatamente o mesmo tempo verbal. Só quero te mostrar que a gente também tem isso. Uma forma de conjugar verbos para mostrar que é o outro tempo verbal. Bom, beleza. Então, eu entendi. Mas então, é só eu escolher, sei lá. Um dia eu estou com vontade de être, outro dia eu estou com vontade de avoir. Põe lá qualquer um e o verbo que eu quero conjugar e estou certo, porque eu não passei com você. Não. E aí é que dos soldados da obstinação e das soldadas da obstinação, tem gente que desiste aqui. Quando eu escolho se é o verbo reavoir e esse é um dos maiores erros dentro do passeio composé e o que faz muita gente desistir. Mas desistir não é uma opção. Então, être por uma lista de verbos de déplacement. A gente tem uma lista de verbos de déplacement. Deslocamento. E plus por todos os verbos pronominal. Então, a gente tem uma lista que eu preciso aprender para o verbo être e todos os outros que serão a maioria serão conjugados com o verbo avoir. Ou seja, na dúvida, tento avoir porque o avoir tem mais chances. Mas antes de apostar qualquer coisa de qualquer forma, é só você pensar primeiro se é um verbo de deslocamento. Vamos entender o que é o verbo de deslocamento. Coloquei aqui na tela. Verbo de déplacement. A gente tem aqui pares de verbos. E esses pares de verbos vão nos ajudar porque eles têm, eles são opostos em geral. Vamos lá. Aller, venir, ir e vir. Não vai junto sempre? Ir e vir. Você não pode falar um sem falar o outro. Então, os amiguinhos vão juntos. Monter de sombra. Subir e descer. Arriver e partir. Chegar e ir embora. Ou partir. Passar e voltar. Nétre e morrer. Nascer e morrer. Entrer e sortir. Entrar e sair. Devenir e rester. Virar e permanecer. Ficar. Tá bom? Você vai aprender isso aqui. Tem várias formas. Tem uma casinha. Tem vários jeitos. Mas o melhor jeito, sabe qual é? Usando. Fora esses verbos, a gente tem les verbos pronominaux. Verbos pronominais. Que raio são verbos pronominais? É um monte de nome pomposo para uma coisa simples. Quand a lexion va sur le propre sujet. Quando a ação vai no próprio sujeito. E aí, a gente tem uma marquinha. Entre o sujeito e o verbo fica um se, me, te. Olha só. Je me. Você lembra de alguma coisa com isso? Je me appelle. Por exemplo. Je me habia. Je me levo. Je me maquille. Tu te. Tu te leves. Tu te apel. Tu te habia. Tu te preparas. Depois temos... Por que que eu não já tava? Il se. Il se leva. Il se apele. Etcetera, etc. El se. Mesma coisa. Então, sempre é uma revé. E funciona. Sempre é quando o sujeito, quando o verbo faz ação sobre o próprio sujeito. Ponto importante. Nu e vu. A gente repete. Fica assim, nu, nu. Vu, vu. Mas não é um erro, não, tá? Tem gente que às vezes acha que tá uma coisa errada. Não é errado, não. E aí? Como que é esse verbo auxiliaire ou présent? Porque a gente precisa usar esse verbo no presente pra fazer o que você compôs. Lembrete. O verbo être é Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Esse é o primeiro verbo que se entende na vida. E o verbo avoir, que vai ser usado com todos os outros verbos que não são daquela lista que eu mostrei. J'ai, tu as, il as. Nós avons, você vê, eles ont. Então, Tchau. 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 Obrigado.